Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová Olá pessoal, muito boa tarde Bem, eu venho através desse vídeo falar sobre um assunto relacionado ao grupo Testemunhas de Jeová Esse grupo religioso, do qual eu pessoalmente fiz parte por uns 16 anos mais ou menos Porque eu entrei, o primeiro contato que eu tive com eles foi em 2001 Aí saí definitivamente em 2017 Então eu gostaria de tocar numa questão aqui que eu venho observando Porque já há algum tempo eu venho acompanhando os vídeos de alguns dos dissidentes Por exemplo, Paulo Sávio, Edson Reis e outros Desde que eu saí, desde que eu me desliguei, que eu venho acompanhando essa rapaziada Bom gente, o que acontece? Nos comentários dos vídeos dos caras aí Eu tenho visto que algumas Testemunhas de Jeová aparecem para dizer que estão sendo perseguidos Bem, é uma discrepância uma Testemunha de Jeová falar disso Porque a organização religiosa mais perseguidora que existe na atualidade é as Testemunhas de Jeová Vocês não tem ideia do que as Testemunhas de Jeová fazem Com um ser humano que simplesmente resolveu se desligar dessa organização por não acreditar mais nela Entendeu? Vocês não tem ideia do que eles fazem com essas pessoas Então se alguém é perseguidor dessa história é as próprias Testemunhas de Jeová Agora Como toda religião faz Eles deixassem o cara seguir a vida dele Entendeu? O cara não quer mais, não concorda O cara fez tudo certinho Escreveu a cartinha que vocês pedem Se desligando, não quero mais Muito obrigado, tchau Meu amigo, entra numa boa Sai numa boa Mas no caso da Testemunha de Jeová não é assim Pra entrar Ah, meu Deus do céu Eles só faltam colocar você no braço Mas na hora que você descobre alguma coisa ali Que de repente Você não concorda mais e quer sair Não é mais a mesma coisa Eles lhe tratam como se fosse um demônio Não lhe tratam nem como um pecador Porque a forma como Jesus tratava os pecadores Não tem nem como falar dessa forma, né? Pecador Eles tratam a pessoa como se fosse um espírito maligno Aí espera o quê? Se vocês não deixam o cara seguir a vida dele Aí vocês esperam o quê? Que o cara simplesmente cale a boquinha Feche o rabo e sai andando Fingindo que nada aconteceu Não, meu amigo Cada um colhe aquilo que planta A Bíblia diz A Bíblia no Novo Testamento é claro Quando diz que Se uma pessoa É perseguida Por fazer o bem Aí sim Isso é algo excelente Mas você ser perseguido por fazer o mal É bem mais do que merecido, meu amigo Entendeu? O fato de ser perseguido Não quer dizer exatamente Que Deus tem a ver com a situação, não Às vezes a pessoa é mais perseguida ainda Por fazer a maldade com os outros Isso traz revolta Isso traz ódio Isso traz frustração Então é natural que vocês recebam a hostilidade Porque se vocês tratam os outros dessa forma Vocês jogando pedra Vocês esperam o quê? Receber flor? Não, meu amigo Entendeu? Porque é... É muito idiota Essa atitude das testemunhas de Jeová Com relação aos desassociados Primeiro que eles rotulam o cara logo como uma aposta Não, meu amigo O cara nem aposta, não O cara simplesmente não acredita mais No que vocês acreditam É normal isso Pelo amor de Deus Será que vocês nunca vão acordar pra isso? Será que essa ignorância vai permanecer até quando? Até o fim da vida de vocês? Pelo amor de Deus Veja bem aí Nas testemunhas de Jeová Tem gente que saiu da igreja católica Tem gente que saiu da Ubanda Tem gente que saiu da Macumba Tem gente que saiu do Espiritismo Tem gente que saiu da igreja evangélica E daí? Quem não tá lá? Entendeu? E qual o problema de uma testemunha de Jeová? Sair das testemunhas de Jeová E ir pra outro lugar? É liberdade de escolha, meu amigo Deus nos deu o livre arbítrio Pra gente escolher e fazer o que quiser Viver com qualquer outra religião que queira Ou sem nenhuma religião Ou ser ateu Ou ser satanista Ou ser o que for Cada um escolhe o caminho que quer seguir, meu irmão Agora vocês ficam nessa picuinha Querendo castigar Querendo punir Uma pessoa simplesmente porque não quer mais Ser testemunha de Jeová Isso é ridículo, meu amigo Então é natural que vocês recebam hostilidade É natural que vocês recebam tudo isso que tá acontecendo Certo? Porque além do mais Eu não trataria isso nem como uma perseguição Eu trato isso como Uma forma de se defender Entendeu? Os dissidentes das testemunhas de Jeová Fazem isso como uma forma de defesa Eles tem que se defender contra vocês de algum jeito E também é natural que eles tentem orientar outras pessoas Pra não cair na mesma armadilha Entendeu? Porque vocês Eu não sei nem mais o que falar, sabe? Porque É até triste falar disso É muita ignorância É muita burrice É É sobrenatural, cara Aí lá vai celebrar o que esse povo recebe É sobrenatural Eu fui testemunha de Jeová por 16 anos da minha vida E nunca deixei de falar com o desassociado nenhum Nunca entrou em minha mente isso Nunca, nunca, nunca Eu sempre tive o pé atrás com esse negócio Sempre quando eu tinha a oportunidade de falar com o desassociado Eu ia e falava Porque eu nunca vi isso como uma regra de Deus Como uma forma de trazer o pecador de volta Não, amém Se for essa forma que vocês querem trazer o pecador de volta Eu vou falar Eu acho melhor vocês inventarem outro jeito Mas é isso, galera É isso que eu queria passar pra falar aqui Eu tinha que falar sobre isso Porque além da ignorância Vem o vitimismo, né? Que me dá um ódio danado Esse vitimismo aí das testemunhas de Jeová Com relação aos dissidentes, né? Sendo que eles são os principais perseguidores Então é preciso orientar as pessoas sobre isso Porque as testemunhas de Jeová não são tão bonzinhas assim não Como vocês pensam não, viu? E o corpo governante deles pior ainda Valeu galera, tchau Aquele abraço Foi um prazer falar com vocês Inscreva-se no canal Deixe o seu like Compartilhe o vídeo Faça a sua parte Para ajudar outros E aí E aí E aí E aí E aí E aí